Nunca me pegaram vivo, eu vou fugir. Oxe, bebê. Que que é isso aqui? Ah, deixa aí. Ah, eles estão vindo. Ah, nunca vão me pegar vivo. Volta aqui, seu pilantra. Pegar ele, ele veio por aqui. Eu tenho certeza. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu vou acabar com ele. Qual é essa? Volta aqui, eu vou acabar com ele. O que foi? Você viu o que tem aqui? Não vi nada, continua. Vem fogo aqui. Tem um ladrão lá, Laísa, ladrão. Mas tem um bebêzinho aqui. Ele deve ter abandonado esse bebê. A gente sempre bate na trave pra encontrar aquele pilantra aí. Sempre dá errado. Como poderia abandonar esse pilantra? Olha, que bebê mais bonito. Sim, fofinho. Mas você sofreu aqui pra ele ficar sozinho, né? Sim, sim, sim. É uma pena, né? A gente sempre quis ser uma família, né? É, claro. Sempre quis ser uma família, né? O que você acha da gente jogar com ele? É uma boa ideia. Tô. Volta aqui agora. Ai, isso não vai tá, não. Vai tá sim. Eu vou chutar essa coisa fora. Tá bom, tô voltando. Só vou ficar com ele. Olha que bonitinho. Será que é uma menina? É, eu acho que sim, né? Ela tem um olhinho puxadinho. Ah, que bonitinha. Ai, então vamos ficar com ela, por favor, por favor. Não, mas ela foi o seguinte. Vamos levar ela pro orfanato, né? Alguém vai querer adotar ela. É uma boa ideia. O que tu acha? Não, o orfanato não. O orfanato maltrata as crianças. E ela foi abandonada. Olha, o seu velho, a maior gente boa não maltrata nenhuma criança. Você veio do orfanato? Não. Não. Então a gente vai levar ela. É, eu que mando aqui. Tá bom. Mas eu nunca peguei um bebê. Tá bom, vem aqui, bebezinho. Ó, que bonitinha estou. Então vamos. Ai, eu quero muito cuidar de uma criança. Mamãe, é hoje que eu quero treinar. Eu quero virar uma super espinha igual vocês até estão vestindo. Hoje vai começar o seu treinamento, filho. Você vai ser uma super espinha. Mãe, é igual aquele desenho? Ah, aquele desenho? As três espinhas mais. Que bolo gostoso. É parecido, só que sem ter as três espinhas coloridas e sem ter uma maquiagem que pode te... Que dia é hoje mesmo? E tem um velho mandando... Que dia é hoje? Que dia é hoje? Ai, não sei. Dia de treinamento. Ei, dia de treinamento. Achei que ele estava falando de data. Ai, a gente vai treinar, querida. Treina, treina, treina. Ah, a gente vai treinar sozinho, né? Vambora. O quê? Não, eu estou. Nossa filha, ela vai treinar. Ah, tem que treinar, né? Uhum. Pra ela poder ajudar a gente no futuro. Eu vou ter que ensinar alguém? Papai, ele sempre faz isso. Volta aqui. Eu vou pisar no seu chapéu. Ou talvez ele fique fazendo as coisas. Tá bom, filhinha. Hoje você vai ser... Eu quero aprender isso aí também. É moral. Você vai aprender ser uma super espinha. Eu vou contar pra todo mundo que eu sou espinha. Vai ser super legal. Não, você não pode contar pra todo mundo. Não pode contar pra ninguém. É verdade, eu esqueci. Aham. Eu esqueci. Essa é a primeira regra de ser uma espiã. Tá bom, tá bom. Esqueci. Olha aí, mas todo espião tem arma, certo? Papai tem arsenal de armas. Papai vai te apresentar. Tem arma? Pera aí. Não, isso aí é perigoso. Eu gostei. Mamãe, olha. Não aponta isso pra mim. Calma. A sniper tem três tipos de balas. Ah, não é mal. É um desmaiolado mesmo. O que? E a explosiva. Nossa. Todas elas são muito legais. Mas é um treinamento. Ela já não tá pronta pra isso. Ela tá pronta. Ela nasceu pronta. Mais que pronta, mãe. Filha, você toma cuidado, tá bom? É só em momentos de trema. Ai, ai, ai. Mas... Mas sem querer. Mas sem querer. Mas sem querer. Vou segurar. Ai. Relaxa. Da próxima vez vai dar certo. Da próxima vez vai dar certo. Vou acertar. Da próxima vez não vai me acertar. É. Da próxima vez eu vou acertar. Bem... Bem direitinho. Atrás de mim é só pilantra. Você que vai levar chuva. Vai, você que deu a arma pra... E agora? Eu quero entender sobre o meu traje. O que que eu consigo fazer com o meu teste? Tem alguma coisa legal nele? Olha, o seu traje... Ele tem três tipos de coisa. Hum. Um. A própria de bala. Dois. Impermeável. Você não molha ele. Três. Ele ajusta a sua pele. Ajusta? Como assim? É, super ajustável. Eu quero fazer... Essas coisas que eu... Essa ação serve pra você chegar em lugares pra você não fazer barulho. Ah. Sabe quando você abre a porta e começa a pisar? Então, isso faz barulho. Isso aqui você só pode ser escusado. Nossa. Assim você consegue pegar as coisas sem ninguém ver. Que legal. Eu gostei disso. Como é que faz? Que botão? Tem um com botão? Linda, vem cá. Deixa eu te dar uma coisa. Eu acho... O que vai? Aqui atrás de você. Eu acho que é isso aqui e... Não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, 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 ai! Fui enganado! Fui enganado! Ai, aperta o botão! Ai, aperta o botão! Ai, aperta o botão! Deu certo. Agora eu acertei o botão. O da jetpack serve pra você subir em lugares altos. Deixa eu mostrar isso. Tá bom. A gente vai descer aqui fora. Tá bom. Aqui, olha. Você vai apertar o botão. Aperta o botão e você vai... Ai, que legal! Eu... Eu ativei... Eu ativei a decolagem direto. Nossa senhora! Sabe o que você vai fazer, filha? Desse jeito, senhora. Agora... Você vai descer no jetpack e... Nossa! Tá bem legal! Vou tentar, papai. Vou tentar. Calma aí, calma aí. Vai lá, filha. Ativar! Socorro! Meu Deus! Ai! Ai! Ai, não, não. Vai dar certo. Tá. Agora é pra fazer o que o papai falou, né? De... De... Aqui, calma aí. Pegar isso aqui! Ai, minha cara. Ai, meu Deus. Foi quase, filha. Tá tudo bem. Foi quase. Eu senti meu óculos errando. Ai. É, né? O óculos, o nariz... Nossa, eu trisquei, papai. Olha isso. Triscou? Foi quase, filha. Foi quase. Peraí, vem cá. Deixa eu te levantar. Ai, pronto. Ai, nossa. Muito difícil o trabalho de vocês. Só um minuto. Eu recebi a ligação. É, pois é. Por isso que a gente tem que ter anos de treinamento... Papai, eu recebi a ligação e ele tá indo pra longe. Eu quero escutar. Eu sou fofoqueira. Não, para de ser fofoqueira. Mas eu sou fofoqueira. É uma coisa ultra secreta, tenho certeza. Deve ser a pitana. Não tem número. É desconhecido. Vai ser hoje. Uhum. Peraí, agora tem. Eu quero saber com o que eu tô falando. Viu? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu conheço esse número. Curioso. Nossa. Mamãe olhou pro número e já sabia quem que era. Mamãe é muito legal. Aham. Sério? Eu sei. Eu escutei. Ótima notícia. Você escutou? Bufunfa. Bufunfa. Isso, Bufunfa. Finalmente a gente vai capturar aquele pilantra. Depois de sete anos. Depois de sete anos. Sete anos. Ok. Longos sete anos. É o que? Um ladrão? Foi tão perto, mas tinha uma criança no nosso caminho. Uma criança. Filha, é que no dia que a gente conheceu você, que a gente te encontrou, a gente tava atrás de um bandido procurado. E faziam sete anos que a gente tava atrás dele. E a gente tava quase pegando ele. Quase. Por um pouquinho. E aí eu atrapalhei? Ai, nossa. Não, não foi um atrapalhado. Não, tudo bem. Eu entendi que eu atrapalhei. Não, é que você foi... Não, é que você foi... Eu entendi que eu atrapalhei. Não, você não atrapalhou. A gente só... Não. Você já tentou um pouquinho. Não, atrapalhou não. Só atrapalhou muito. Nossa, pai. Gente. Só atrapalha. Olha, nossa. Não, desculpa, mas... Não, não me arrependo de nada. Inclusive... Ah, tá. Inclusive a gente tem que ir agora. Queria nem me adotar, você. A gente não foi perdendo a oportunidade. Papai queria te adotar. Desde o começo queria me adotar, então. Ali, eu achei que a mamãe que queria me adotar. Não sei o que você fez quando você viu ela. Nada, não fiz nada. Mas mostra aí. Vamos logo, querida. Vamos. Tá, vamos. A gente vai... A gente vai... E aí eu vou olhar e eu vou atacar ele. E eu vou pegar e... PUM! Na cara dele. Meu Deus do céu. Filha, você não vai. Você é muito pequeno ainda. Mas eu tô com arma. Eu já sei usar. Eu já sei usar. Olha aqui, ó. Ah! Meu Deus! Filho, essa é uma missão muito secreta e muito importante pra gente. E você não tá preparada assim por dentro, sabe? Mas eu consigo. Não, você precisa treinar. Você ainda é uma espiã novata, entendeu? É isso. Mas... Eu não posso nem ficar só olhando. Eu fico de longe. Olha, ela fez aquela carinha. Eu fingi... Eu fingi que eu sou só refém. Eu fingi. Olha o tamanho do olho dela. Eu não consigo. Eu vou fingir que eu sou só refém. Tá, sim. Você vai ficar só olhando? Só olhando. Só olhando. Não vou fazer nada. Só olhando. Pode estar acontecendo a maior briga. Eu não vou nem me intrometer. Eu juro. Vai relar nas suas árvores. Tudo bem. Não, não vou não. Não vai relar. Não, não. Crucei o dedo. Crucei o dedo. Vamos lá. Vamos lá. É pro banco, né? É. É pro banco. Tá bom. Vamos lá. Eu vou... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, eles já estão indo. Eu não consigo. Ai, ai. Agora foi. Ai, nossa. É muito difícil essas coisas. É pra ir pro banco. O banco é pra onde? Ai, é pra ali. Eles estão chegando. Vem cá, filha. Pra cá. Eu tô indo, eu tô indo. Eu consegui de primeira, papai. Consegui de primeira. Querido, eu não tô vendo ninguém suspeito aqui. Aparentemente, é tudo ok. Tudo ok? Aí. É o seguinte. As mulheres pra um lado, os homens pro outro. As mulheres eu quero a bolsa e os anéis. E os homens eu quero... Ele mesmo é lógico. É o seguinte. Eu vou entrar aqui agora. Ai, meu nome. Dessa vez você não escapa. Parado aí. Cadê ele? Cadê ele? Demoraram pra entrar. Agora eu já tô dentro do cofre. Agora... Você tá achando o quê? Não se mexe. Não se mexe. Composa. Oi. Tá tudo bem, querido? Papai, não consigo entrar. Cadê ele? Filha, era só pra você ficar olhando. Pra onde ele foi? Tá bom, não vou entrar. Pera aí. Não sei, cadê ele? Deixa eu abrir aqui. Parece que você está preso. Parece que você está preso. Não. Ele subiu de novo. Cadê ele? De novo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Abre a porta. Eu não consigo abrir essa. É só colocar aqui. Coloquei. Tenta aí. Então ele tá aqui nessa. Vem cá, vem cá. Então ele tá nessa. Aqui. Volta aqui. Você vai aqui. Parado. Não correu, não. Onde que ele tá? Nossa, é difícil ficar seguindo eles. Eles são muito rápidos. É verdade. Desculpa, galera. Eu sou só refém. Ah, não. Pera, quem ativou o suor? Foi eu. Foi você? Filha. Mas isso vai chamar a atenção. Mas é pra chamar a polícia. Não é não? Não, não. Ah, vocês tem a polícia exclusiva? Não, pois só cai. Só cai. Só cai. Só cai. Ele tá aqui. Como é que sai daqui? A polícia está preso. Ah! Isso, você tá preso aí, né? Não consegue sair. Pera, eu já sei. Não entra. Mamãe. Eu vou atravessar. Mamãe. Como é que vai fazer isso? E você tem a senha, papai? Vai lá. Eu sou muito boa. Eu falei que eu tenho treinado esse hack. É muito bom. Eu vou te prender, seu pilantra. Vem cá. Vem cá, vem cá. E agora? Vem cá, vem cá. Toma essa. Você tá preso. Ah, que droga. O que é isso? Agora sim. Não se mexe, viu, meu nome? Não se mexe. Não se mexe. Não vai ser explodido. Ele tá preso. Que bom. Liga pra aquele policial. É. Eles têm um policial só pra eles. Eles são espertos. Pode ficar paradinho aí, que eu tô de olho em você. Não, adianta. Você tá preso. Eu não sei pra onde você fugiu. Esse cara é bom. Eu tenho que... Como que ele passou? Eu tenho que falar que ele é bom. Filha, qual é a senha? É 212. Ai, vem. Ai. Volta aqui, volta aqui. O policial chegou. O policial chegou. O policial chegou. Morando. Tosta todo mundo no cantinho. Que droga. Descontente, não vai. Eu sou refém. Como é que você sabia que eu tava aqui? Eu sou refém. Pode prender ele. Levar pra delegacia. Que garotinha que é essa que isso? Volta aqui. Eu sou refém. Eu tava aqui desde o início. Opa, eu tava aqui desde o início. Sim. Eu não acredito. É que ela... Essa moja aqui é minha mãe. Eu tava com ela vendo o dia de criança no meu trabalho. O que é isso? Espere. Quê? O que tá acontecendo? Chefinho, chefinho. Foi bom, foi bom. Pera aí, pera aí. Como é, chefinho? Chefinho, chefinho. Foi bom, chefinho. Ai, gente, é bom demais, chefinho. Agora me solta. Quê? Como assim, chefinho? Agora tá explicado. Vocês não conseguem. Parece que vocês não esperavam por essa, não é? Não, a gente não esperava mesmo. É ridículo. Eu trabalho pro chefinho. É por isso que nunca encontraram ele de um policial que tirava as provas. Tirava tudo. Ele fugia. Eu chegava lá e soltava ele. Entendeu? Nossa, é impossível pegar esse cara por isso. Agora se me dá licença, ô Bonnie. Parado de vocês. Eu tô armada. Tô armada. Eu tô armada. Cuidado, filha. Tô armada, hein. Filha. A minha também é de verdade. A minha também é de verdade. Essa arma é de brinquedo. Eu acabo com vocês dois. Vocês podem tentar. Eu acabo com vocês dois. Casar a minha de... O que você comprou na 99? Não, é de verdade sim. Só que ela é feita pro meu tamanho. Meu pai esperto. Aqui, ó. Pou. Tá vendo? Eu sei usar isso aqui. Olha, eu na verdade... Eu nem preciso dessa arma pra acabar com vocês. Porque eu sou super forte! Toma aqui! Toma essa! Toma essa também! E essa aqui! Bota aqui também! Aqui também! Bota aqui! E pronto! Bem feito pra vocês! Tá vendo, papai? Sou muito forte! Deixa eu... Aqui é só fazer assim, fazer assim. Viu? Sou muito habilidosa. Agora vamos acabar com isso. Eu falei. A minha habilidade de hacker e a minha habilidade de tirar algemas é muito boa. Eu sou muito forte. Eu sou uma ótima espiante, tá vendo? Mamãe? Cadê minha mãe? O que aconteceu? Cadê minha mãe? Eu não faço ideia, mas ela sumiu durante um piscar de olhos. Só foi assim, ó. Vocês fizeram alguma coisa? O que aconteceu? Minha mãe tava aqui. Fala agora, senão eu vou atirar em vocês. A sua mamãe é... Fala! Não vai ver ela, não! Eu botei o dispositivo nela. O dispositivo? Foi parar em um lugar que vocês nem imaginam. Nunca mais vão vê-la! Ah, não! A gente vai prender eles, papai! Me ajuda, me ajuda! Vai! Levanta ele aqui! Levanta esse aqui também! Calma aí! Pronto! Vendi ele, vendi ele! Eu levei uma porrada de uma criança! E pode levar outra! Se reclamar, hein? É melhor a gente ficar inquieta! Andando! Andando! Vocês vão ser presos! E a gente vai encontrar minha mãe! Não importa o que você fale, moço feio! Abra a porta pra gente! Abra a porta pra gente! Eu não consigo abrir a porta! Eu tô preso! Andando! Fiquem quietos! Coisa feia! Polícia corrupto! Papai! 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 A gente tem que fazer alguma coisa! Ali eu posso ir levando eles pra polícia! Eles não estão indo pra polícia, não! Eu vou levando eles pra polícia! E aí, você tenta procurar alguma coisa sobre a mamãe! Se vocês andarem, eu vou explodir vocês dois! Tá explicado? Estão parados! Estão parados! Estão parados! A delegacia é pra cá, né? É! É ali, ó! Tá na esquerda ali! Tá vendo azul ali, ó! Na esquerda lá! Vai, vai, vai! Tá! Olha, papai! A gente vai levar eles aqui pra delegacia! A gente vai pesquisar alguma coisa, tá? A gente deve descobrir alguma coisa sobre esse moço! E ver se ele escondeu a mamãe em algum lugar! A gente vai encontrar a mamãe! Mas presta atenção! Tinha que tentar qualquer coisa explodir! Tá entendendo? Tá bom, tá bom! Eu também posso acabar com eles! Eles estão passando reto! Não passa reto não! É pra cá! Esquerda! 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 Eu vou virar! Vou virar! A gente vai dar a rota na igreja! Agora a gente é parceiro, tá entendido? Tá! Parceiro! A gente vai encontrar a mamãe! Em busca da mamãe! Minha segunda missão secreta! Minha mamãe! É de mentira! É de mentira! É de mentira! É de mentira! Olha aqui! Vamos logo! Vamos logo! Vamos logo! Vamos logo!